Pra abrir sua conta, é só baixar o aplicativo. Agibank, pra você, é agora. Olá, estão me ouvindo? Boa tarde, boa noite já, né, amiguinhos? Tudo bem? Como vão vocês? Hoje estamos aqui, reunidos nesse evento tão bonito, pra falar sobre o que eu acho que vocês estão falando a semana inteira, todos os dias, em todos os momentos, e sobre o que a gente mais gosta de falar, que é sobre o futuro. E é sempre aquele negócio, né, o futuro é agora, o futuro é ontem, o que eu tenho que aprender? Eu lembro quando eu vinha na Campus Party pra assistir os eventos, minha preocupação sempre era qual linguagem de programação eu tenho que aprender agora, qual é a linguagem do momento, qual que é a tecnologia que eu tenho que ver agora, e assim por diante. A gente vai passar essa próxima horinha batendo um papo justamente sobre esses tópicos. Esse cara que está aqui no telão também sou eu, e esse slide mostra algumas coisas muito importantes pra nós. Uma das coisas muito importantes que ele mostra é, eu não tenho o mínimo tato na hora de escolher a minha vestimenta, quando eu vou tirar uma foto corporativa. Aqui, por exemplo, eu estou com a minha foto de Hogwarts, mas acontece nas melhores famílias. Outra coisa que esse slide mostra pra gente é, eu fiz faculdade lá, quando foi o momento de escolher, de ciência da computação. Só que desde criança, eu tinha um sonho muito maior do que ser cientista da computação, e depois ser especialista em computação forense. O meu sonho era construir um robozinho. Eu só queria isso na minha vida, construir um robozinho. Quando eu tinha 11 anos, eu fiz lá um curso de hardware, montagem e manutenção de computadores. Eu achei que quando concluísse o curso, eu ia construir o Optimus Prime. Falei miseravelmente. Mas aí depois eu fiquei mais velho, eu fui escolher um outro curso na adolescência, eu fui fazer um curso de web design. Eu falei, agora eu vou construir o Optimus Prime. Foi uma ideia meio cretina, mas ainda assim eu achei que eu ia. Na hora de escolher o curso universitário, então eu falei, essa é a hora. Não rolou robozinho. Graças ao bom Deus, hoje eu dou aula numa faculdade, onde eu posso ensinar os meus alunos a construírem os robozinhos e participar desse momento tão bonito com eles. E a minha vida inteira, eu cresci imaginando um robozinho dessa forma aqui. Era isso que o pequeno André queria. Pô, construir um C3PO, um R2D2, de vez em quando, cara, eu queria construir aqui um Agente Smith. E esses robôs todos, eles têm uma coisa em comum. Pra quem cresceu observando a cultura pop e vendo como que eram os robôs retratados ali, perceberam que eles passaram de ser retratados de uma forma totalmente, com perdão da brincadeira, robótica, de uma forma totalmente dura, pra uma forma cada vez mais natural. Quando a gente saiu lá do T-800, no Exterminador do Futuro, quem assistiu o primeiro Exterminador do Futuro, vai lembrar que o T-800, ele não aprendia nada, né? Ele só executava. O T-800 só ficava seguindo a Sarah Connor o tempo inteiro, o filme inteiro. Quando chegou no segundo filme, apesar dele não ter se tornado humano, a gente já colocou uma característica nova no T-800. Que foi o quê? Ele começou a aprender ao longo do filme. Então a gente tinha lá o John Connor falando pra ele, olha, você tem que falar as talas vistas. Isso aí que é descolado. E ele passa o filme inteiro daquele jeitão tosco, que é o Arnold Schwarzenegger, né? A gente tem que perdoar ele. Mas aí, de repente, ele chega e fala o quê? As talas vistas. Então a gente foi progredindo na cultura pop de uma representação dos robôs como algo meio estranho, alheio a gente, pra algo um pouco mais próximo quando a gente chegou lá no Agente Smith. Quando eu dava aula pra crianças de quarta série, quinta série, aula de informática básica, eu mostrava pra elas o que era uma sala de bate-papo usando o robô Edge. Alguém aqui já conversou com o robô Edge? Aí, vários fãs do robô Edge aí. O robô Edge tá descansando, aparentemente. Quem nunca mexeu com ele, ele foi uma ideia genial. O robô Edge era uma plataforma, um chatbot, pra ensinar sobre energia sustentável. E você ia lá conversando com ele, era um negócio meio assustador, assim. Quase que passava no teste de Turing, que é aquele teste de quando a gente para de perceber que é com uma máquina que eu tô interagindo. Isso me faz pensar sempre em uma pergunta que, talvez, por ter sido tão influenciado por filme, quadrinho, livros de ficção científica, eu me faço até hoje. Que é, quando a gente pensa em ficção, em inteligência artificial, o que que tá na nossa cabeça? O que que é inteligência artificial pra nós? Eu não me refiro ainda ao que ela é hoje, na prática, mas, em sim, o que que a nossa cabeça vai buscar quando a gente tá pensando em inteligência artificial? Será que a gente ainda tá com a mesma ideia lá na nossa cabeça, de que inteligência artificial é o teu robozinho que vai conversar comigo em casa? Talvez pros mais velhos, nós, a gente ainda tá transicionando dessa imagem pra algo recente, de fato. Pra uma criança, ela já tá acostumada que inteligência artificial é. Ela é o quê? Ela é. Ela tá aí. Eu não preciso nem pensar sobre ela. Eu já tô interagindo com a inteligência artificial. Mas, pra responder essa pergunta tão profunda e iniciar o nosso papo aqui de forma que a gente consiga desenvolver o próximo período todo, eu fui atrás de um livro base pra gente responder perguntas sobre essa. Um livro que eu recomendo que todos adquiram. Se não puderem comprar em mídia física, usem a internet. Inclusive, anota aí. O pessoal sempre anota durante as palestras, né? que é o dicionário. Eu fui usar o dicionário pra ver o que ele me dizia que era cada uma dessas palavrinhas. Inteligência acaba sendo no dicionário exatamente aquilo que a gente passou a usar no dia a dia. Ah, é uma capacidade de raciocínio, de pensar. Pô, bacana. E artificial? Artificial é uma coisa que não é natural, que alguém fabricou, que alguém produziu, talvez o ser humano. Se eu juntar os dois conceitos, eu tenho como inteligência artificial algo produzido artificialmente que simula o meu pensamento, a minha forma de raciocínio. Peraí, André. Você tá fazendo a Campus Party de 10 anos atrás, meu? Você tá me falando de inteligência artificial agora, nessa altura do campeonato? Inteligência artificial é exatamente esse conceito que você falou. Eu nunca me enganei quanto a isso. eu sempre soube o que era. Mas a inteligência artificial ela também está em constante evolução. O meu amigo Wagner, que vai falar com vocês daqui a pouco, falou um negócio muito importante ontem que não saiu da minha cabeça. As coisas não param. Elas não param de acontecer. A gente não inventou a inteligência artificial e ficou sentado. Ai, que legal, que bonito. Eu vou dar só um exemplo bem besta. Quando eu era criança e minha mãe tinha que me levar no médico, ela imediatamente, minha mãe, ela é a rainha do guia quatro rodas. Ela sabe chegar em qualquer lugar com aquele mapa. Então ela pegava o mapa, botava na mesa de jantar, abria, traçava lá uma rota, eu tenho que vir por aqui, a gente chegava. É uma inteligência dela, não artificial, da minha mãe, de pegar aquele instrumento, aquele mapa e definir como ela vai chegar de um lugar até outro. Quando eu comecei a dirigir, eu não estava muito afim de aprender a usar os caminhos como a minha mãe sabia. O que eu fiz? Eu comprei um GPS, comprei um GPS, parcelei em todas as vezes possíveis e mais algumas, fiquei todo orgulhoso e esse meu GPS, eu posso dizer que ele era dotado de uma forma de inteligência artificial? Sem dúvida. Porque o que ele faz? Ele é um equipamento artificial construído por nós que aplica uma forma de pensamento, que é uma técnica de encontrar caminhos. Bacana, legal. Eu já sabia o que era inteligência artificial, então. O meu GPSzinho velho que eu tenho até hoje, ele usa inteligência artificial. Só que e quando eu começo a pensar em cognificação, e quando eu começo a pensar não só em automatizar o raciocínio, mas em levar em conta novos elementos que vão surgindo. Por exemplo, eu sei traçar um caminho daqui até a minha casa, mas dependendo da hora que eu sair daqui, eu sei que tal rua tem trânsito, tal rua está fechada hoje porque estão fazendo uma reforma lá, eu sei que se chover e é bem provável que chova porque nós estamos em janeiro, determinados caminhos vão alagar. Eu posso permitir que uma mesma inteligência artificial que já funcionava muito bem antes, passe a aprender com novas situações. Vocês lembram quando o Waze surgiu? Lembram quando o Waze surgiu? o Waze quando surgiu, a ideia era justamente o quê? Todo mundo colabora dizendo quais caminhos tem mais ou menos trânsito, menos congestionamento, a ferramenta aprende, ela te fala, você sai daqui e chega lá mais rápido. O que o pessoal começou a fazer? Começou a dar zoada, né? O pessoal começou a criar um monte de bots para dizer que determinada rua estava impossível. Então, todo mundo que usava o Waze não ia por aquela rua, exceto o espertão que criou os bots. Eu preciso que a minha ferramenta, se ela é cognitiva, que ela aprenda também com essas situações. Será que esses alertas que eu estou recebendo são alertas reais? Será que o comportamento que essa pessoa tem é o comportamento de fato de quem está dirigindo? Não sei se vocês já foram totalmente surpreendidos pelo Google Maps, mas a primeira vez que ele quase me matou do coração foi quando eu peguei o meu celular, meu smartphone, celular é coisa de velho, né? Peguei o meu smartphone e ele estava lá avisando, você vai chegar no trabalho em tantas horas. Eu falei, meu? Mas eu não falei para ele que eu ia trabalhar. Não está na minha agenda que hoje eu estou dando aula de X a Y hora. Ele simplesmente aprendeu com uma repetição do meu comportamento. Olha, toda segunda-feira o André está lá na FIAP. Toda terça-feira ele vai lá no mercado aproveitar o sacolão e assim por diante. Olha como a gente está dando um uso mais legal da ferramenta da inteligência artificial. Se eu tenho uma base de dados grande, concordam comigo que a minha ferramenta aprende mais? Quanto mais gente eu tenho usando, melhor vão ser os meus resultados. quanto mais eu trago informações para um aluno, por exemplo, em sala de aula, ele que quer aprender, que está programado para aprender, mais vai aprender. Mas ainda não vou me aprofundar nesse tópico. Quem aqui odeia a Disney? Ah, que bom. É o que eu imaginei. Ninguém. Então, já estamos estabelecidos. Pelas regras da internet em 2018, se vocês não odeiam a Disney, significa que vocês amam perdidamente. Não há meio termo. Sabendo que vocês amam perdidamente a Disney, eu faço uma pergunta. Dos que estão aqui, quem já foi a um dos parques da Disney? Levanta a mão. Só para a gente fazer uma estimativa rápida. Um bom número. Muito bem. A primeira vez que eu fui lá, todo feliz, né? Minha família não tinha muita grana, ou pouquíssima grana, na verdade. Aí eu fui juntando dinheiro. Quando eu cheguei na idade adulta, trabalhava já desde a adolescência, eu fiz o que um adulto faz. Cheguei em casa e falei, eu vou para a Disney. Comprei lá meu ingresso. Aí eu cheguei na Disney, no hotel, e me deram um cartãozinho desse aqui, ó. Falaram para mim lá na recepção do hotel. Olha, seu André, esse cartãozinho aqui vai servir para o senhor abrir o seu quarto. Se o senhor quiser associar esse cartãozinho a um cartão de crédito, o senhor pode usar. Basicamente, eu sei que está bem longe, mas é um cartão de tarja magnética. Coisa mais velha do mundo. Quem já foi no shopping brincar com qualquer brinquedo eletrônico lá já usou um desse. Uns anos depois, já um adulto mais, né? Mais adulto ainda. Eu falei, agora eu vou fazer o que com o meu dinheiro? Eu vou voltar a Disney. Vocês verem como eu gosto. E quando eu voltei a Disney, na recepção me deram um negocinho desse aqui, ó. É uma pulseirinha, parece um relógio. E falaram para mim, seu André, a gente está te dando aqui a sua Magic Band. Que bonito, o que é isso? O senhor vai acessar tudo o que o senhor quiser aqui na Disney usando essa pulseira. O senhor não vai ter que mais ficar carregando o cartão. Então, eu chegava lá na porta do quarto, chegava lá, queria fazer uma compra num parque, eu queria agendar para ir num brinquedo mais tarde pulseirinha. Para mim, usuário, cliente e fã da Disney, isso era o máximo. Porque eu tinha acesso a tudo com mais facilidade. A Disney não está fazendo nada aí por caridade e porque ela me acha muito bonito. o que que ela vem fazendo ao longo desses anos? Usando Big Data, usando sensores de diversos tipos, usando o sistema da Magic Band para rastrear o comportamento dos seus clientes, dos seus hóspedes. Olha que máximo! Sei que parece um cenário apocalíptico, que malvados que eles são, mas agora a Disney sabe quais brinquedos eu gosto mais de ir. Eu e todo mundo. Então, se for a hora de reformar alguma coisa, eles não vão reformar aquele brinquedo que ninguém vai. Aquele eles vão fechar. Se é a hora da Disney decidir, como eles decidiram recentemente, aumentar o preço dos ingressos em dias de máxima lotação, eles não vão fazer isso de forma leviana. Eles vão saber porque eles sabem que naquele dia vai estar assim. E o que eu tenho aqui? Imagina um ser humano lendo todos esses dados todo dia. Sem condições. Ainda que fosse um baita estrategista. Eu tenho a inteligência artificial de novo, aliada à cognificação. Sabe o que a Disney já está testando e desenvolvendo? E eu achei o máximo. Câmeras para mapeamento facial que enxerguem no escuro para usar em sessões teste de filmes deles. Porque eu não sei se todos estão familiarizados, mas como Hollywood fazia até alguns anos atrás. Vai lançar um filme, eles fazem uma sessão de teste com algumas pessoas, no final da sessão essas pessoas respondem a um questionário e eles veem mais ou menos como o filme foi percebido ou não. Para que eu vou fazer as pessoas responderem um questionário se talvez na hora de responder elas não saibam ser tão sinceras? se eu posso mapear o rosto delas fazendo quando elas descobrirem que o Darth Vader é o pai do Luke. Muito melhor. E não é só a Disney que está fazendo isso não. A gente está aqui, olha aí que prudente nós estarmos aqui no espaço com o logo da IBM aqui do lado. O Watson que é uma baita ferramenta que a IBM vem desenvolvendo há sei lá quanto tempo sendo aplicado em mercados financeiros. Será que o Bitcoin que acabou essa semana foi para o espaço? Quem tem Bitcoin aí estamos juntos estou chorando também. Será que ele vai subir? Quanto tempo ele vai demorar para subir? Como as notícias vão impactar o aumento do Bitcoin do dólar de determinada ação? Inteligência artificial aliada à cognificação. E a Netflix? Isso é uma coisa que a Netflix sabe. é fazer a gente amar demais o serviço deles por mais que eles cancelem a série que a gente mais gosta. E por que que os caras cancelam a série que você está esperando? É maldade? Ah, o André no Brasil está querendo muito ver a segunda temporada de Dark vou cancelar. Não! Existem algoritmos trabalhando por trás disso para perceber como o público se relaciona com o conteúdo da Netflix. Isso não é o daqui a pouco isso é o agora está acontecendo agora não vai acontecer amanhã e aí tem sempre aquela pergunta que o Wagner vai saber responder com muito mais propriedade que eu e falar para vocês com muito mais clareza do que eu estou falando aqui mas será que a inteligência artificial vai roubar os nossos empregos? Será que eu vou chegar lá um dia na FIAP e falar ô pessoal cadê aí minhas aulas desse ano André? Na verdade a gente tem aqui o Robotron 3000 e vai ser com ele que eles vão aprender. Será que é aquele papo que a gente ouvia quando tiraram os ascensoristas dos elevadores e falavam não todo ascensorista vai virar programador? Antes de dar um fim dramático para essa história e dizer que nós vamos perder tudo ou não vamos perder nada eu queria trazer um último exemplo para vocês pensarem a respeito disso. Já assistiram O Senhor dos Anéis? É o mínimo né? Junto com a credencial da Campus Party a gente entrega a nossa credencial de nerd lá faz uma checagem de tudo que a gente viu e aí eles aprovam a nossa entrada. quando os caras estavam fazendo os filmes do Senhor dos Anéis se viram diante de um problema o problema era eu preciso fazer uma multidão de orques lutar com uma multidão de humanos eu tenho algumas alternativas possíveis eu posso pegar lá um designer começar a chicotear esse cara todo dia até ele produzir a multidão para mim eu posso fazer com fantoches acho que eles não pensaram nisso mas fica a minha sugestão ou eles podem não temer a inteligência artificial e usar a seu favor foi desenvolvida uma ferramenta chamada Massive que é uma ferramenta de inteligência artificial que serve para eu criar multidões digitalmente e cada elemento dessa multidão vai se comportar de uma forma inteligente quando ele passar a interagir com os outros elementos do ambiente não estou dizendo que os designers não fizeram nada não é isso mas vocês notaram vale o replay vai vale o replay porque cada um acompanha um bonequinho vamos combinar cada um acompanha um bonequinho fixa em um bonequinho e vê esse cara interagindo com o outro sensacional e aí puxando de novo o que o meu amigo Wagner falou para mim ontem e vai falar para vocês daqui a pouco é o futuro não para senhor Wagner o futuro não para os caras não sentaram o senhor dos anéis foi lançado quando eu era apenas um filhote será que eles sentaram em cima do mestre e falaram já está pronto deixa quieto sucesso para nós claro que não os próprios caras da UETA hoje usam uma ferramenta específica para controle de multidões não necessariamente em batalhas isso aliado a cognificação quando eu tenho tantas imagens de multidões se comportando é uma ferramenta é uma chave de ouro imagina alguém filmando a gente aqui assistindo tantas palestras todo dia na hora de eu gerar um comportamento de quem assiste uma palestra eu vou ter o cara que está assim 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 eu podia simular isso digitalmente com o humano por trás da ferramenta mas eu posso fazer isso através da inteligência artificial e da cognificação agora que eu já deixei o Wagner vermelho já passei um vídeo do Messi eu deixo um vídeo dele pulando de paraquedas Wagner vem cá para conversar com o pessoal sobre essa história obrigado André bom pessoal vou dar continuidade aqui na conversa do André falando mais de IA com vocês mais de cognificação esse sou eu ali saltando de paraquedas 50 segundos em queda livre 200 km por hora quem nunca saltou de paraquedas recomendo minha formação está ali vou passar mais rapidinho porque a gente tem pouco tempo meu doutorado foi engenharia biomédica fiz IA na PUC de Campinas sou atualmente diretor da FIAP enfim isso é um pouco do que eu gosto de fazer e quando a gente fala de cognificação eu falo que é uma inevitável disrupção porque que é uma inevitável disrupção porque inevitável é inexorável irrevogável inelutável seja algo que de fato vai acontecer a gente quer queira a gente quer não querer vai acontecer isso fica a indicação para vocês um pouco do que eu vou falar aqui veio desse livro do Kevin Kelly que fala das doze forças do inevitável e eu vou falar de algumas forças só aqui vou falar dessa inevitável disrupção o que que é inevitável qual o conceito de inevitável inevitável é mais ou menos como a gente vê aqui a gravidade é inevitável que um corpo seja puxado para o centro da terra isso é inevitável é inevitável que se eu jogar água aqui nesse desfiladeiro é inevitável que ela desça eu não sei o caminho que ela vai percorrer mas com certeza ela vai descer isso é o inevitável é inevitável que o celular aparecesse talvez o iphone não era inevitável que a internet fosse inventada mas talvez o twitter ou facebook não isso é o inevitável dentro da tecnologia inevitável algo que de fato vai acontecer vai acontecer por quê? devido aos padrões de comportamento humano devido a evolução da tecnologia e devido a esse negócio que eu chamo de quarta revolução industrial eu não fórum econômico de Davos o fórum econômico de Davos diz que a gente já está nessa quarta revolução industrial só pra gente lembrar primeiro a máquina a vapor nesse momento da história da humanidade tudo foi modificado de fato a máquina a vapor entrou em nossas vidas depois vem a eletricidade e as linhas de produção imagine vocês lá atrás a gente sem eletricidade e vem uma força artificial chamada eletricidade e muda totalmente as nossas vidas e as nossas as nossas empresas e aí vem a eletrônica e robótica mais recentemente ou seja o chip silício o transistor entra em nossas vidas eu não fico mais sem o computador nem vocês talvez o celular enfim e hoje o que a gente vê nessa quarta revolução industrial é uma forte economia nosso dia a dia uma economia com forte presença de tecnologias digitais mobilidade das pessoas na qual as diferenças entre homens e máquinas se dissolvem e o valor central passa a ser a informação e eu pergunto aos meus professores aos meus alunos estamos formando estamos prontos para essa quarta revolução industrial porque se a gente não tiver a gente vai sumir as empresas vão sumir olha essa frase de impacto a velocidade é a moeda corrente dos negócios o prazo de validade hoje é muito curto de tudo das nossas experiências dos apps que vocês tem aí no celular tudo é muito rápido data science impressão 3D design think todas essas tecnologias estão se fundindo e criando novas oportunidades imagine isso aliado a cognificação a inteligência artificial essa evolução exponencial da tecnologia ocasionando mudanças profundas no mercado de trabalho economia formato das empresas teremos ganhadores e perdedores perdedores aqueles que não estiverem aliados com essa quarta revolução industrial com essa fusão de novas tecnologias fusão de tecnologia borrando as linhas divisórias entre as esferas físicas digitais e biológicas esse é um exemplo abertura da Paralimpíada aqui no Brasil ano passado uma Paralímpica um ser humano interagindo de forma harmônica com esse braço robótico que com certeza tem várias tecnologias aqui dessas que eu comentei agora com vocês existe uma programação existe robótica existe hardware existe eletrônica tudo isso de forma harmônica porque se a programação daqui der algum problema alguma linha de código aqui não estiver bem desenvolvida provavelmente vai pôr em risco a moça que está dançando com ela ali o fórum prevê a perda de 7.1 milhões de empregos mas ele diz que 2.1 milhões vão ser criados em função dessas novas tecnologias dessas novas demandas que as empresas já estão procurando profissionais que estejam alinhados a essas novas tecnologias as tecnologias digitais são agressivas e elas entram em nossas vidas e a gente não sente falta nenhuma quem ainda passa torpedo e paga por ele pergunta para essa galerinha que está aí que dia e hora passa o programa preferido na TV redes hoteleiras versus Airbnb táxis versus Uber a gente não tem saudade dos modelos antigos a gente quer mais tentar preservar seus modelos de negócio é inútil o mercado busca novas soluções clama por quebras de paradigmas por novas experiências e nós e vocês se vocês estão aqui com certeza vocês vão ser jogadores nesse processo se não não estariam aqui não seriam não vão ser obviamente observadores vão fazer a diferença nesse mundo nessa quarta revolução industrial e eu brinco com as pessoas normalmente que me ouvem e falo ó como o André falou tecnologia não vai parar ela mudou nossas vidas e vai mudar ainda mais e uma pergunta que eu sempre faço o que é tecnologia no seu íntimo me dá um exemplo de tecnologia com certeza vai ser diferente de uma pessoa para outra depende do ano que nasceu depende aonde nasceu eu costumo dizer que tecnologia só é tecnologia para quem nasceu antes dela querem um exemplo isso foi tecnologia para alguém algum dia outro dia eu virei para minha filha falei filha disca lá para vovó disca o que é isso papai ah é que antes a gente põe o dedo aqui e girava esse disco nossa que chato e ainda tem fio mas isso foi tecnologia para mim isso foi tecnologia para mim jogar River Ride é o clássico foi tecnologia também tem algumas pessoas sorrindo não estou sozinho né André obrigado aí pelo sorriso porque eu sei que é um clássico Didi na Minha Encantada se liga segurem os queixos ó mano isso era sério isso aqui é o Didi tá bom valia paçoquinha amor e tubaína pô isso foi tecnologia para mim mudou a minha vida tecnologia eu costumo dizer que ela é relativa o telefone levou 75 anos para chegar a 50 milhões de pessoas o rádio 38 anos a televisão 13 a internet 4 o iPhone 3 o Insta dois anos e o Agribur de 35 dias o Pokémon 15 dias provavelmente a geração que nasceu depois de 2010 não vai conhecer cartão de crédito boleto e talvez nem sala de aula eles clamam por novos modelos por essa quebra de paradigma por tudo isso chato e o que eu digo as pessoas que estão normalmente que a gente conversa estão escutando esse é o som do inevitável algo que vai acontecer olha só as tecnologias apontando olha o comportamento humano olha as novas gerações vocês já são velhos olha as gerações novas estão chegando aí a galerinha de 9, 8, 10 anos para onde eles estão apontando claro que nem todas as mudanças são bem vindas é claro que desmorona carreiras inteiras mas é inevitável é muito difícil você parar isso tentar conter o inevitável o inevitável é em vão o inevitável vai acontecer eu costumo brincar com meus alunos falam cara você tem uma ideia prototipa e lança essa ideia porque se você demorar outro vai fazer e depois você vai pagar para usar é inevitável a disrupção e cognificação é inevitável ela já está entre nós Kevin Kelly diz que a cognificação é igual ao processo de eletrificação que ocorreu alguns anos atrás muitos anos atrás nós tínhamos um ferro ao vapor que funcionava muito bem a carvão e nós temos um poder artificial para esse ferro inserimos eletricidade e ele ficou bem melhor o que a gente está fazendo hoje é dar inteligência às coisas deixar as coisas menos estúpidas para que de fato elas funcionem melhor para nós para que a gente fique mais eficiente talvez naquela época a mulher demorava muito mais tempo para passar roupa veio eletricidade olha que espetáculo olha como eu estou mais eficiente esse é o conceito da cognificação e quando você liga um interruptor ou vira a chave de um carro você está invocando uma força artificial que você não tinha a cognificação é o mesmo conceito você vai consumir inteligência artificial dependendo da sua aplicação você vai desenvolver um app você vai desenvolver um robô você vai desenvolver um carro autômato você vai consumir uma cognificação que vai estar disponível como você consome hoje o wi-fi aqui o 3G e etc cognificar significa elevar uma coisa estúpida a outro patamar usaremos AIA em todas as áreas triviais do nosso dia a dia como a gente usa eletricidade a gente só sente falta da eletricidade quando ela falta não é isso? ou a gente só percebe eletricidade quando ela falta? a inteligência artificial a cognificação é o mesmo conceito nós já estamos usando isso aí pergunto pra vocês cognificação aliada robótica DNA sequenciamento biotecnologia impressão 3D Big Data IoT Data Science nanotecnologia olha só quantas ferramentas estão em nossas mãos pra solucionar problemas pra deixar a nossa vida mais agradável nossa vida mais gostosa pra nos deixar mais eficientes não é à toa que os grandes players de tecnologia estão numa corrida absurda com pesquisas com investimentos altos pra dizer quem vai ser o grande provedor de inteligência artificial vocês devem conhecer aí os vários os vários frameworks aí IBM Google Facebook todos esses Amazon a gente tem uma parceria muito grande com a IBM outro dia nós fizemos um workshop lá na FIAP em 3 horas eu participei criei um no message de um chatbot com o Watson e eu digitava no meu primeiro na minha primeira interação com ele qual é o saldo da minha conta ele me dizia aí depois eu perguntei tem o Dindim na conta? ele o Watson o que é Dindim? eu disse Dindim é saldo? ah ok você tem saldo tem o cascalho? o que é cascalho? e eu ali em 3 horinhas o meu chatbot aprendeu o que é Dindim o que é cascalho e assim por diante e aí a gente usa por exemplo a IBM com o Watson lançou um livro de receitas criado pelo uma inteligência artificial pra que eu preciso ficar pensando em receitas se esse cara aí tem um uma quantidade imensa de dados na internet de várias pessoas esse site aqui você diz o que você tem na cozinha na parte de cima ele diz os pratos que você pode fazer é deixa eu ver aqui esse aqui é uma solução da IBM eu não vou deixar passar todo o vídeo mas se tiver afim dar uma pesquisada na Pinacoteca de São Paulo eles desenvolveram uma solução pra deixar a visita à Pinacoteca mais gostosa mais prazerosa as pessoas podem conversar com a obra por que que tem um pé de bananeira nesse quadro e a obra vai falar com ele louco né esse aqui o Morgan o André deu alguns exemplos de alguns filmes nerd eu sou mais da linha do ex-máquina Morgan esse aqui fica fica a recomendação pra vocês fala de DNA sintético mas eu não vim falar do filme eu vim falar do trailer que o Watson criou quer dizer que ele assistiu o filme inteiro selecionou as melhores cenas tá aí não deu nenhum spoiler ele criou um trailer sim é isso mesmo esse é mais ou menos o conceito então ele criou desenvolveu um trailer esse é um TEDx com Watson você coloca uma pergunta e ele te responde através de vídeos mas não o vídeo só ele te dá minutagem então pra aquela sua pergunta a resposta está nesse vídeo do minuto tal ao minuto tal ah ele assistiu todos os vídeos do TEDx mais ou menos por aí esse aqui é o Dino o Dino simples brinquedo via Wi-Fi conecta o Watson e você por exemplo consegue fazer com que um aprendizado aconteça com as crianças através do Dino olha lá aqui distância tá a lua a lua está a 400 mil quilômetros aproximadamente eu quero essa cara aqui isso é inteligência artificial fazendo diferença nas nossas vidas na vida dessa criança por exemplo Nadine robô lá da Universidade de Singapura não sei se vocês já viram mas ali criadora e criatura juntos brincadeira pessoal essa é a professora que desenvolveu chefe aí do projeto desse robô da Universidade de Singapura onde esse robô interage com as pessoas ele lembra da última conversa que ele teve com os estudantes ali da Universidade de Singapura esse é uma solução lá no aeroporto de da Coreia do Sul esse robôzinho ué já que ele vai ficar andando dando informação ele já vai limpando o aeroporto esse aqui bateram o recorde 1069 robôs todos sendo guiados por um só imagina se tivesse dois metros de altura cada um desses robôs e eles estivessem vindo por aquele caminho assustador né vamos em frente esse aqui eu acho que vocês já viram mas é um dos robôs mais avançados nesse sentido e o mais legal disso tudo ele identifica os obstáculos dentro dessa solução existe um machine learning que claro as primeiras vezes ele caiu quantas vezes ele não tentou fazer isso e deu errado no momento que ele conseguiu ele aprendeu e ele pode repetir isso agora quantas vezes ele quiser por quê? porque tá no software tá no banco de dados dele esse aqui vocês viram lá em Las Vegas agora em janeiro né a Sofia saiu em todos os jornais sensacional só que ó a Sofia começou ela nasceu em 2015 ela já frequenta as baladas de Las Vegas oi aqui é Sofia não sei bem o que realmente significa ser humana acho que vai levar algum tempo para entender todos vocês talvez vocês me ensinem como ser humana ao longo do caminho ela vai aprender certeza olha o self bonita né bonito não sei é robô aqui é ela e um jornalista alemão num carro autômato e ela foi inspirada na bonequinha de luxo nesse filme da década de 60 galera a Sofia tem três áreas dentro do do cérebro dela se é assim que a gente pode dizer ela tem uma área para resolver problemas simples tá calor tá frio é lógica muito simples depois tem um banco de dados com frases pré-carregadas até aí beleza escolhe a melhor frase dependendo da interação que ela tem e executa e a última parte é um chatbot com o IA que analisa inclusive o rosto com o qual ela está conversando então se o cara tá triste ela pergunta por que você está triste porque através da análise das câmeras que tem nos olhos dela ela consegue identificar as suas expressões 62 expressões esse robô tem isso aqui é uma representação das várias inteligências do nosso cérebro eu falei que a Sofia tinha três estão chegando lá ah e ela recebeu a cidadania da Arábia Saudita ela é cidadã saudita bom né e por que ela fez sucesso agora em Las Vegas em janeiro porque ela ganhou as pernas ela não tinha as pernas e aí ela deu uma entrevista vou deixar um pouquinho entrevista pra vocês verem hi everything is going extremely well do you like talking with me yes talking to people is my primary function Hanson Robotics develops extremely lifelike robots for human interactions we're designing these robots to serve in healthcare therapy education and customer service applications the robots are designed to look very human like like Sofia I'm already very interested in design technology and the environment enquanto vocês vão lendo aí vou falar um pouquinho é era inevitável que um robô desse fosse lançado por que primeiro pelo comportamento humano o André mostrou uns filmes até um pouco antigos que pô no nosso imaginário eu quero um robô eu quero um robô eu quero um robô e hoje a gente já tem tecnologia pra isso então aliado aí a nosso comportamento ao nosso desejo as tecnologias se fundindo era inevitável que um robô desse fosse inventado talvez não Sofia poderia ser Maria poderia ser sei lá mas era inevitável tudo apontava para esse desfecho eu quero deixar a última frase dela ali acho que vai dar tempo 20 anos o criador da Sofia diz que os humanoides vão estar entre nós ajudarão os humanos farão companhia as pessoas sozinhas de repente vai vai ela tava dando uma entrevista ele perguntou você não vai destruir os humanos é talvez acho que eu vou destruir os humanos bom esse é uma é uma produção nossa lá da FIAP aqui eu tenho robôs de telepresença isso desenvolvido pelos nossos alunos junto com os profissionais do hospital Oswaldo Cruz onde a ideia é que esses robôs estejam em hospitais espalhados pelo mundo inteiro e você possa visitar seu ente querido em qualquer parte do planeta se conectando ao robô desse que pode estar no hall de um hospital ou se você tem um doente em uma ala onde o ser humano não pode entrar o robô vai poder entrar é só você se conectar a ele neurohacking é inevitável pô Wagner mas como assim inevitável neurohacking eu vou dar um exemplo só pra vocês olha só a velocidade de humano para humano humano para o computador é muito analógico eu passar informação para o meu note e receber é extremamente lento computador para humano computador para computador computador consigo mesmo é inevitável que a gente tenha uma outra forma de se comunicar que não seja a fala tão analógica e tão lenta e aí entra o neurohacking esse cara do pentágono disse a comunicação de cérebros e máquinas hoje em dia é como a conversa de dois supercomputadores ligados pelo moldem lento o pessoal mais velho vai lembrar aquele moldem lento vamos lá toda interação entre neurônios cria uma minúscula descarga elétrica todos vocês aí estão emitindo uma minúscula descarga elétrica que pode ser medida por quê? porque os seus neurônios estão provocando sinapses vocês estão fazendo sinapses com o aprendizado seja ele qual for até meio dormindo você solta a descarga elétrica e se essa descarga elétrica puder ser medida hoje já é medida é medida desde 1940 se eu não me engano com o primeiro eletrocefalograma e se a gente conseguir um gadget desse que eu coloco aqui na minha testa mais na minha orelha e faço aterramento e consigo pelo menos medir o padrão estabelecido pelos meus neurônios eu consigo de repente interpretar isso e fazer com que isso gere algo movimente algo e o que os japoneses fizeram? botaram umas orelhinhas ali e no momento em que a moça estiver animada estiver concentrada ela vai estabelecer um padrão e vai gerar através das descargas elétricas uma forma que pode ser lida e aí eles atrelaram essa forma senoidal de animação a levantar a orelhinha quando ela relaxa o seu padrão muda e a orelhinha baixa certo Guilherme? ainda bem que eu estou olhando para você e estou vendo que as suas orelhinhas estão para cima estão para cima desculpa olha aí a vida está ficando muito chata a gente começou lá na FIAP a pesquisar isso há uns 4 ou 5 anos atrás e jogamos isso na mão dos nossos alunos e eles criaram uma série de dispositivos controlados por ondas celebrais que vai desde um autorama aqui acelera quem mais se concentrar até uma depois vocês vão ver aí uma uma simulação de esse é um exoesqueleto também controlado por ondas cerebrais a gente tem uma cadeira de rodas a gente tem uma cama médica no nosso stand lá fora na área externa tem alguns dispositivos desses que vocês podem ir lá e testar tem lá umas 5 lâmpadas que você consegue acender as lâmpadas dependendo do seu poder de concentração nós atrelamos o acender a lâmpada lâmpada ao estado de concentração concentrou acende a lâmpada e aí mais uma coisa que eu quero falar pra vocês do reconhecimento de objetos em tempo real também é inevitável tipo um homem de ferro sensacional mas pra ele ter isso ele precisa de algum algoritmo rápido em tempo real nem rápido em tempo real que reconheça os objetos e o que eu queria trazer pra vocês não sei se todos conhecem mas é um framework open source que vocês podem usar na aplicação de vocês antes de eu entrar no framework fazendo uma brincadeirinha entre o nosso olho e a visão computacional né a gente às vezes acha pô não mas hoje os nossos olhos são bem melhores que qualquer visão computacional depende né por exemplo aqui ó quantas bolinhas tem quantas cores tem não vai dar pra vocês verem quantas bolinhas tem quantas cores tem tá indo muito rápido ah não eu contei quantas bolinhas tem mas será que essas bolinhas estavam em movimento circular mesmo ou eu estou sendo enganado pelo meu cérebro vamos ver de novo vai lá provavelmente uma visão computacional teria percebido isso e aí quando eu falo de visão computacional eu estou falando de detectar objetos sim em tempo real e distinguir por exemplo um cachorro que está ali de um gato há 10 anos isso era impossível há 10 anos eu não podia criar um carro automato ou um dispositivo pra auxiliar um deficiente visual porque eu não tinha essa tecnologia hoje eu consigo isso com 99% de precisão e em tempo real ah mas aí eu estou usando inteligência artificial sim você está usando machine learning quanto mais você ensinar a sua rede mais ela vai ficar melhor mais ela vai interpretar objetos em tempo real e não vai errar galera falando de inteligência artificial só rapidinho na minha época eu tinha que programar tudo eu entrava num código num software ia desenvolver um software não tinha nem app tá eu tinha que desenvolver linha a linha testar linha a linha então eu entrava lá no meu clipper eu entrava até no cobol e desenvolvia a minha solução galera sabe quantas linhas de código tem por exemplo um sistema operacional de um celular mais ou menos 12 milhões de linhas e aí eu começo pela primeira linha se estiver quente diminui a temperatura se estiver frio aumenta a temperatura imagine codificar tudo isso claro que os engenheiros de software ganham muito bem pra isso é claro que a demanda por programadores aumenta a cada dia mas o que a gente está vendo com o IA é que isso pode ser produzido pela própria IA ao invés de eu programar todas as minhas regras e dizer todas as consequências todos os IFs todas as condições eu simplesmente mostro padrões pra essa rede e ela vai aprendendo ela vai criando as regras ela vai criando as exceções é assim esse é mais ou menos é o conceito de machine learning ela automaticamente aprende eu não tenho que ficar codificando e encontrando todas as regras possíveis de uma aplicação isso aconteceu com o AlphaGo que venceu o maior campeão daquele jogo Go acho que vocês ouviram falar é um jogo mais complexo que o xadrez o que a Google fez? a Google mostrou milhões e milhões e milhões de jogadas mostrou pro software AlphaGo e o software AlphaGo ficou melhor que o jogador que ele aprendeu voltando pra cá Darknet é um framework open criado lá pela Universidade de Washington esse foi o carinha que desenvolveu o que ele fala ele fala usem abusem criem soluções com o meu algoritmo que faz identificação de objetos em tempo real muito simples de você baixar só entrar ali naquele site o iolo você qual a sacada do cara ao invés o que se fazia pra interpretar objetos até então dividia as imagens em pedaços passava pela rede neural e depois juntava tudo isso e fazia isso várias vezes o tempo era absurdo o que ele pensou vou encapsular os objetos e eu passo uma vez só eu encapsulo e passo pela minha rede neural e ele vai identificar e eu não preciso fazer isso pessoal de 20 segundos por imagem pra soprar 20 milissegundos mil vezes mais rápido aqui pra você instalar entra lá no site você descompacta o arquivo usa o open civil o CUDA o que ele pede só pra que vocês coloquem na aplicação de vocês uma referência a ele só isso aqui você compila então você põe essa imagem compila ele te devolve isso não dá pra ver daí talvez mas que pode ser traduzido em isso o que é e o percentual de eficiência várias imagens vários tipos de cavalo várias formas isso eu posso usar por exemplo pra identificar nódulos numa uma radiografia imagine uma grande rede neural mundial sendo abastecida por médicos do mundo inteiro com diagnóstico com providências e aí o médico tá do lado dele ali com aquela inteligência artificial ele tá com uma dúvida de um paciente por que eu não perguntar pro IA ali pô isso aqui acho que talvez será aquele dermatologista olha e fala assim pô será que isso aqui é câncer ou não peraí pega o aplicativo dele pô verdade não que isso vai substituir o médico mas o que eu digo quando o André falou pra mim ah o Wagner vai responder a pergunta se os robôs a IA vai substituir os humanos que eu digo hoje pra vocês ela é uma grande parceira e vai ser por muitos anos não sei quantos aí eu não vou responder mas a zero minutos ela vai nos deixar e já nos tá deixando muito mais eficientes nós estamos muito melhores do que nós éramos com o celular no bolso com o carro autômato e assim por diante isso aqui é um artigo científico que o pessoal usou esse software pra levantar pra fazer o censo de um zoológico nos Estados Unidos aplicações de carro autômato deficientes visuais diagnósticos de patologia enfim o céu é o limite olha uma aplicação aí em um filme bom imagine isso em qualquer aplicação que vocês queiram tá galera tô terminando aqui já me deram as perguntinhas o tempo ali pra fazer as perguntas só pra gente finalizar nós fomos lá da FIAP nós temos quatro unidades de São Paulo trabalhamos com curso de curta graduação e MBA todas a área de tecnologia e lá a gente tem um jeito especial de ensinar lá nós levamos pros nossos alunos desafios reais então aqui então aqui é um pouquinho do vídeo de um evento que a gente faz onde a gente leva empresas como essa com problemas reais pros nossos alunos resolverem eles passam um ano resolvendo um problema real usando a tecnologia pra mudar a vida das pessoas e ajudar as empresas a paz já tá ali atrás pra fazer as perguntas eu paro por aqui agradeço a atenção de vocês pelo menos estão todos de orelhinha pra cima pelo menos isso quer dizer que estão prestando atenção perguntas ele está ali não entenderam tudo bom agora pode distribuir a prova pode distribuir brincadeira brincadeira né André é isso aí pessoal bom precisando de alguma coisa FIAP lá no site da FIAP tem os nossos e-mails lá fora a gente tá com um stand bem legal dá uma passada lá fechou? muito obrigado a todos André obrigado meu amigo tamo junto